Glória a Deus, que presença maravilhosa nós estamos sentindo neste lugar nesta noite, porque a presença dele já está aqui e tem feito coisas grandes e vai continuar fazendo coisas tremendas através da palavra dele, porque eu Vânia não tenho nada para dar para você, de mim hoje aqui não vai sair nada para a tua vida, mas ele é o teu Deus, ele é o teu noivo, aleluias, quando me fizeram esse convite eu falei Jesus e quando eu soube o tema eu falei Senhor, dura coisa me pediu Senhor, mas como o nosso compromisso é com a palavra, o nosso compromisso é com o rei da glória, o nosso compromisso é com aquele que nos chamou, nós vamos falar a palavra da maneira como ele quer que seja dita, amém? Porque é dele, e talvez você, depois dessa palavra, talvez você nem queira me cumprimentar no final do culto, mas posso te dar um recado? Vou seguir te amando, mas não estou preocupada com isso, porque a verdade é o que liberta, não é massagem de ego, não é mensagem de autoajuda, que estamos vendo por aí, mas graças a Deus que aqui na central, o nosso Deus fala, o nosso Deus tem falado, não somente aqui como tem outros lugares sérios, comprometidos com a palavra, que o nosso Deus tem se manifestado e tem se revelado, amém? E o tema é a santidade da noiva, quantas aqui se consideram noiva de Cristo? Também. Amém. E nessa noite, durante essa semana, eu estava orando ao Espírito Santo, porque esse é um assunto, é um assunto que ele é tão extenso, ele é um assunto que dá para se abordar tantas coisas, e eu falei, eu fui ao Espírito Santo, eu fui diante da presença do Pai e eu disse, Senhor, o que que o Senhor quer falar com essas mulheres nesta, naquela noite, na sexta-feira? O que que o Senhor quer dizer? Porque realmente eu não tenho nada. Eu conheço o meu Senhor, e eu não conheço Ele de ouvir falar, eu conheço Ele de andar com Ele, e eu sei quem Ele é. Mas, a fonte que vai te alimentar é Ele. Então, dê lugar a Ele, aleluias, porque Ele vai falar neste lugar. E o Senhor, Ele mandou te perguntar, que tipo de noiva é você? Mas, Vânia, noiva é noiva? Noiva é tudo noiva? Noiva, vestido branco, lógico, preparo, festa, lua de mel e acabou. Cerimônia, né, do casamento, lua de mel e pronto, noiva é noiva. Não. Pela palavra de Deus, noiva não é tudo noiva, e você não é tudo igual ao que está lá fora, você é única. Você é chamada para ser uma noiva especial, uma noiva diferente. Gente, aleluias. Então, vamos lá. E a pergunta é essa. Que tipo de noiva você é? Vão ter mais perguntas ao longo aqui do caminho. Aleluias. Abra sua Bíblia em Gênesis 24, versículo 1 ao 8, e depois nós vamos para o versículo 51, 58. Gênesis 24, 1 ao 8. Aleluias. Vou aguardar vocês abrirem. Tem também nos telões. Aleluias. Glória a Deus. Gênesis 24, 1 ao 8. Depois nós vamos pular para o 51, 58. Amém? Vamos lá. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo Eliezer, ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo. Mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. O Senhor, o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Disse Abraão, cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Aí vem a pergunta do servo Eliezer Abraão, mas meu Senhor, e se essa mulher não quiser vir? Aí ele disse, se essa mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Agora vamos para o 51. Vamos correr aqui lá para o versículo 51. Vamos lá. Aqui está Rebeca, disseram os seus irmãos. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e a sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns dez dias conosco, então você poderá partir. Mas Eliezer disse, não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Ela respondeu, sim, quero. Aleluias. E a pergunta do mestre, mais uma para você. Você quer ir? O Espírito Santo manda te perguntar. Você quer ir com ele? Você quer ir com ele? Cuidado com a tua resposta. Porque essa resposta, ela não vem apenas de lábios. Ela vem de atitudes com Deus no teu dia a dia. É com a tua atitude que você mostra. Se realmente a tua resposta é Eliezer, eu vou contigo. Espírito Santo, eu vou contigo. Aleluias. Eu quando, preparando e estudando. Porque a gente treme, teme e treme diante do Senhor. Né Débora, você ri né? A Débora me viu a situação lá atrás. E eu louvei ao Senhor por esse... Quando a Annalice me chamou e falou, Vânia, eu quero lançar uma pergunta. E essa pergunta da Annalice é exatamente o que o Senhor tinha me comunicado. E quando eu vi as meninas ali no grupo, e eu sei que aconteceu em cada grupo aqui. Quando eu vi as meninas falando ali, quando começou uma, começou a outra. Eu falei, Espírito Santo, obrigado, porque eu não estou só. Aleluias. Quando eu comecei a ouvir, não eu tenho que ser uma loiva separada. Não a minha vida por inteiro, ela tem que ser separada. Quando eu comecei a ver ali o que foram colocando, eu falei glória a Deus. Era como se o Espírito Santo me dissesse, não fique dentro da caverna. Não se atemorize, não esconde dentro da caverna. Porque ainda tem sete mil que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem sete mil que ainda sabem que a santidade de Deus, ela não vai mudar por nada e por ninguém. Amém? Vamos lá. Eliezer, o servo de Abraão, o servo mais velho. Abraão lhe faz esse pedido. Eliezer vai buscar uma noiva para o meu filho, Isaac. Só que igreja, meninas, não era só apenas, não era qualquer noiva. Não podia ser qualquer noiva. Abraão fala para ele, olha, eu quero que você jure, você coloque a mão sobre a minha coxa. Eliezer, e jure que você vai trazer para mim uma noiva dentro dos filhos de Israel. Eu não quero dos cananeus, eu quero uma da minha família. Alguém que seja especial para mim. Eu quero que traga para o meu filho, Isaac. E a Bíblia diz que Eliezer sai para procurar. Aí tem todo aquele enredo que a gente saltou por causa do avançado das horas. E Isaac, como muitos aqui conhecem, quem não conhece, vai ler lá Gênesis 24. Quando tiver um tempo, ler que é uma história muito linda. Eliezer, ele faz uma prova com Deus para encontrar Rebeca. Aquela moça que tomar cântaro e der água para mim, para todos os meus animais, os meus camelos. E oferecer, essa sim é aquela que o Senhor quer para o meu servo. Só que Eliezer, ele teve uma preocupação. Ele perguntou para Abraão, mas e se ela, se essa mulher não quiser ir? O que eu faço? Se eu encontrá-la e ela não quiser ir? Aí Abraão vira para ele e fala, olha você está livre da promessa. Caso ela não queira ir. E aí a gente vai vendo o enredo. A família, Rebeca encontra e leva ele para casa ali, para poder pousar na casa da família. E os irmãos, a mãe, ficam todo mundo alegre ali naquela casa. E de repente, do nada, os irmãos e a mãe de Rebeca viram para Eliezer e dizem assim. Olha, vamos fazer o seguinte, você não precisa levar Rebeca agora. Espera um pouquinho mais. Vamos esperar uns 10 dias e aí depois ela vai. E aí Eliezer diz, não, pode parar. Não. Vocês não vão me deter, o meu caminho não vai ser detido por vocês. Não. Eu fiz uma promessa ao meu Senhor e eu vou levar essa noiva ao encontro do noivo. Queira o mundo ou não. Queira você ou não. E aí foi que eles ficaram naquele, né? E agora o que nós vamos fazer? E aí foi que surgiu a ideia. Perguntemos para a noiva. Perguntemos para ela. Se ela quer ir com você. E aí eles perguntam para Rebeca. E Rebeca, quando perguntando para ela, Rebeca, você já quer ir logo com Eliezer, com o servo Eliezer ao encontro do noivo? Rebeca não, a Bíblia não diz que Rebeca ficou. Ai, será? Não, mas ai, eu não sei se eu vou hoje. Talvez, espera cinco dias, não. Ela não quis negociar. Ela prontamente disse, eu vou. Aleluia. Eliezer, nesse texto aqui, desse casamento, esse texto ele tipifica o casamento de Cristo e a noiva. Eliezer, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é que prepara você para encontrar com o noivo? É o Espírito Santo. Aleluia. É ele que está te preparando. É ele que está te moldando. É ele que está falando ao teu coração. É ele que está te direcionando para naquele grande dia, quando a trombeta tocar. Ele, a Bíblia diz, conduzirá a noiva até os ares, ao encontro do noivo. Dá um glória a Deus aí, porque é coisa muito maravilhosa. Ror e calar a machai. Pode aplaudir ao rei. Aleluias. É ele. É o Eliezer, no nosso Eliezer, o Espírito Santo, que nos prepara, está nos preparando para subirmos ao encontro do rei. Aleluia, do nosso noivo. E aí eu lendo essa passagem, o Senhor falou comigo, Vânia. Existem dois tipos de noiva. Eu falei, Senhor, meu Deus. Existem dois tipos de noiva. Tem a noiva, que ela... Olha o que o Senhor falou. Mas foi muito assim, eu falei com a Adai, ele veio e falou. Eu estava na minha sala, estava ali em oração e ele veio e falou. Tem noiva, que ela quer o vestido. Ela quer os adornos e os enfeites. Ela anseia pela festa de casamento. Nossa, eu vou arrasar. Nossa, a minha festa... Quantas foram assim no casamento? É assim, a gente não fica assim? Nossa, eu quero estar a mais linda possível. Eu quero que a igreja, quando eu entrar, faça... Uau! É assim ou não é? Irmã, vocês são crentes, mas vocês são humanas também. Eu sei que tem isso. E aí, o Espírito Santo falou comigo. Tem noiva que ela quer o vestido. Ela quer as joias e os adornos. Ela quer a festa de casamento. Mas ela não tem interesse nenhum no noivo. Aleluia. Tem noiva, que está participando de toda a preparação. Mas ela ainda não se interessou pelo noivo. No casamento judaico. Por que o Senhor comparou o casamento dele com a igreja, com o casamento judaico? É uma simbologia, é algo que representa muito um ao outro. São muito semelhantes. O casamento hebraico, a noiva é escolhida para o noivo. E a noiva, ela vai. Ela é levada. Ela é levada até o noivo. E é colocada, ela e o noivo, na rupá. Tá? Pra poder celebrar aquele noivado. E dentro da rupá, ela faz uma promessa ao noivo. Que ela vai se manter fiel. Que ela vai se manter pura. Aliás, quando você pegar esse texto aqui de Gênesis 24. Você vai ver algo falando sobre o caráter de Rebeca. A Bíblia disse que ela era uma jovem virgem. Ou seja, ela era pura. Então não se iluda. Noiva. Que não é pura. Não é levada ao encontro do noivo. Mas Vânia. O amor de Deus. Ele é condicionado. A minha santidade ou não. Não. O Senhor, se você se santificar. Ele te ama. E se você não se santificar. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Só que eu tenho uma notícia triste pra te dar. Em Hebreus 12 diz. Segui a paz e a santificação. E a santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Não vou falar pra você aqui. Eu não vou fazer pra você um meio termo, um meio caminho. Nós estamos vivendo dias. Foi falado aqui de dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de um evangelho. Facilitado. De um caminho facilitado. De um caminho muito maravilhoso. A porta bem larga. Passe do jeito que você tiver. Não precisa você ter compromisso com o noivo. Basta você saber que o noivo te ama. E você algumas vezes entrar na presença do noivo. E dizer eu te amo. Lindo, lindo, lindo és. Me leva a sala do trono. Só que eu posso te dizer uma coisa. E que o Espírito está mandando te dizer aqui nessa tarde. Nessa noite. Na sala do trono. Não se entra sem ser santificado. Na sala do trono. Não se entra de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque senão você é consumido. Aleluias. Glória a Deus. Então nós vemos aqui. No casamento hebraico. A noiva vai para a roupa. Ela fica ali na roupa com o noivo. E ela faz essa promessa. Oh meu noivo. Você olha. Fiel a ti. E essa noiva judia. Essa noiva hebraica. Ela fica esperando pelo noivo. Por mais ou menos um ano. Um ano. O noivo se separa dela. E o noivo vai cuidar. Enquanto o noivo vai cuidar de ter a casa para onde levá-la. De ter o local para onde levá-la. A noiva ela fica se preocupando com as vestes para o dia do casamento. Vai se preocupando com a pureza em ser pura para o noivo no dia do casamento. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra? João 14. O Senhor diz o quê? O que Jesus falou lá em João? Em João 14, do 1 ao 3. O Senhor diz. Olha, não atemoriza o teu coração. Aleluia. Não, não fique preocupado. Na casa de meu pai. Aleluia. Ah, muitos lugares. Ale, cala, machaia, sobra. Aleluia. Eu irei. Vamos ler ele. Pode colocar no telão aqui. Aleluias. Vamos lá. João 14, 1 ao 3. A palavra é maravilhosa. Vamos lá. Glória a Deus. João 14, do 1 ao 3. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creio em Deus. Isso Jesus falando. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando, olha que coisa linda isso. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Então não se atemorize. Não fique preocupado com as pessoas que querem te parar como quiseram deter Rebeca. Com as pessoas que vão falar para você assim. Olha, não, não precisa de tudo isso, não. Não precisa ser assim, não. Isso aí é religiosidade. Hoje o termo está famoso, né? Isso aí é exagero. Mas o Espírito Santo está mandando te dizer. Vem comigo, vamos. Vamos. Está chegando a hora que você vai encontrar com o noivo. Que eu vou te entregar nas mãos do noivo. Arica na ramachai. Então não se detenha. Não se detenha. Não saia do teu propósito. Não saia por nada e por ninguém. Não se detenha no caminho. Segue. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Não tenha medo. Porque aquele que falou para você. Pode ficar aí, minha noiva. Mas eu estou voltando para te buscar. Oh, Rianara Machai. Eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Amadas, passe o aperto que você tiver que passar. Carregue a cruz que você tiver que carregar. Mas não desista de encontrar com o noivo. Não deixe a tua lâmpada vazia. Não vá dormir esquecendo de colocar o óleo na tua lâmpada. Porque já é noite. Arica na ramachai. Lembra das dez virgens? Oh, ele está aqui. Arica na ramachai. Lembra das dez virgens? Cinco loucas, cinco prudentes. Cinco. Estavam lá dormindo. Tranquilas. Mas deixa eu te perguntar. Eram dez, não eram? Tinha separação? Não. Todas eram noivas. Todas eram consideradas noivas. Todas estavam esperando a mesma coisa? Sim ou não? Todas estavam esperando a mesma coisa. Só que cinco eram prudentes. Cinco noivas. Elas cataram as suas lâmpadas. E foram enchendo do óleo. E foram se preparando. Não, eu não vou parar. O meu noivo está vindo me buscar. O meu noivo está às portas. Ele pode vir a qualquer momento. Lembra do casamento hebraico que eu te falei? A noiva, por mais ou menos um ano. Ela fica sem saber. Só que tem um detalhe que é mais lindo nessa história. Ela faz a promessa de ser fiel. De ser pura ao noivo. Só que o noivo não marca nem o dia. E nem a hora que vai lá fechar o casamento. Que vai lá selar o casamento. Aleluia. Da mesma forma o Senhor diz. Vós não sabeis nem o dia. E nem a hora. Mas que esse dia não vos peguem desapercebidos. A noiva. As cinco noivas. Cinco prudentes. Elas simplesmente encheram de óleo. E cinco loucas. Noivas loucas. As virgens loucas. Elas simplesmente esqueceram-se. Ou talvez alguém fosse falar. Né, Ana? Irmã, minha irmã. Você precisa buscar mais ao Senhor. Minha irmã. Minha irmã. Essas coisas sujas que você está colocando dentro da tua casa. Minha irmã. Minha irmã. Essa forma suja com que você fala com os teus filhos. Com o teu marido. Minha irmã. Minha irmã. Essas novelinhas diabólicas e malignas. E o Senhor me colocou hoje para te falar. Dentro da tua casa. Tem que ser atraído um ambiente de glória. E de santidade. Não lugar para demônios entrar dentro da tua casa. E destruir o teu lar. Aleluias. Mas, Vânia. Isso é querer ser santo demais. Não. Isso é querer ser separado. Isso chama-se separação. Deus só santifica aquilo que lhe é separado. Que prova que você dá na Bíblia? Inúmeras provas eu dou para você. Na palavra. Olha isso. Na palavra. A palavra santo. Aleluias. Grande Deus. A palavra santo na Bíblia. Ela significa. Ela tem dois termos usados no grego e no hebraico. Chama-se kadoshi. E agios. Kadoshi significa santo. Algo que é separado. Distinto. Incomum. Todas as vezes. E detalhe. A palavra kadoshi. A palavra santo. Talvez você fale assim. Ai, lá vem essa mulher hoje à noite. Que fim querem. Né? Me determinar alguma coisa. Não, minha linda. Não sou eu, não. A palavra santidade. A palavra santo. Ela é dita na Bíblia. Aproximadamente mil vezes. Então não sou eu que estou te pedindo. Quem é que ordena para que você seja santo. É o santo dos santos. Aleluias. Glória a Deus. Ai diz assim. Vamos lá. Glória a Deus. Kadoshi. A palavra hebraica para santo. É uma palavra que deriva do verbo separar. Que descreve a separação entre o santo e o profano. Entre o que é limpo e o que é sujo. Ei. No reino de Deus não há mistura. Com Deus não há mistura. A Annalícia ela disse aqui no começo. O Espírito Santo usando ela aqui já. A tua palavra é sim, sim, não, não. A tua atitude é sim, sim, não, não. Eu perguntei as meninas ali. A santidade ela é algo que eu só tenho por algum momento quando estou na igreja. Até brinquei com elas. Eu entro no elevador. Né. Venho de casa. Entro no elevador. Cheguei aqui no segundo andar. Opa. Santa. Santidade. Uh. Oh glória. Canta lá. Baixei. Tô lá. Saí. Acabou. 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 Aí o que eu ouço é sujo. O que eu vejo é sujo. O que eu penso é sujo. O que eu falo é sujo. Deus não te chamou para ser uma noiva. Que só se preocupa com o dia do casamento e não está nem aí para o noivo. O Senhor te chamou para ser interessada no noivo. De uma tal maneira. Que você queira viver com esse noivo. Vinte e quatro horas por dia. Aleluias. A palavra Kadosh. Ela apareceu. A primeira vez na Bíblia. Olha isso. Quando o Senhor consagrou o tempo. Mãe Vânia que conversa é essa e Mãe Vânia? Sim. Quando o Senhor. Ele escolheu um dia de vinte e quatro horas. Que era o sétimo dia. O sábado. O Senhor consagrou o dia. O Senhor consagrou. Era o Senhor dizendo. Estou consagrando o tempo. Porque eu quero que o homem. Ele seja santo. Em todo o tempo. Como eu sou santo. Em todo o tempo. Aleluias. Glória a Deus. Então. É muito sério. Vânia. E assim. É que eu não sou perfeita. Né. Eu acho que. Que assim. Santo. Santo mesmo. É só Deus. Não. Pelo amor de Deus. Tira essa frase. Se você a usa. Eu não sou santa. Não. Você tem que ser santo. É Ele quem diz que você tem que ser santo. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. E aí. Profano. O que é profano? É aquilo que desrespeita o santo. Aquilo que é sujo. Que é imundo. E o Senhor. Quando. Quando. Quando os anjos. Você acabou de cantar. Você acabou de cantar. O que é que os anjos vêm? Hã? Aleluia. Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. Hã? Aleluia. Sabe o que eles vêm? Algo puro. Algo que o pecado não toca. Algo que o pecado não mancha. Algo sublime. Algo venerável. Aleluia. Algo sem mistura. Aleluia. E o Senhor te convida nesta noite. Vem. Vem ser santo. Aleluia. Vem fazer parte dessa santidade. Ainda dá tempo. A noite. O noivo. O grito dizendo. Ei. Eis o noivo. Ainda não foi dado. Aleluia. Então há tempo. Porque ele te ama. Mas Vânia. Minhas vestes de noiva. Está muito suja. Ele não vai querer eu assim. Ele te ama. Ele te quer. Ele tem o sangue dele. Que te purifica. De toda mancha. A palavra disse. Que por mais que as tuas vestes estejam. Estejam manchadas e sujas. Como escarlate. A palavra ele diz. Eu te faço branca como a neve. Eu limpo as tuas vestes. Aleluia. Noiva minha. Amada minha. Nós vemos. No. 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 Nos textos de Ezequiel. De. De Jeremias. Quantas vezes o Senhor fala com Israel. Quantas vezes eu te atraí a minha. Amada minha. E você escolheu os outros deuses. E você não sabia se queria ficar comigo. Ou com os outros deuses. Mas nesta noite o Senhor diz. Vem para os meus braços. Fica comigo. Anda na minha. Minha presença. Lama cheia. Sôbria. Deus poderoso. Aleluia. E aí nós vamos ver aqui. A santidade. Ser santo não é opcional. Na palavra. A santidade. Ela é algo imposta. Mas nossa. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus. Tão benevolente. Tão amigo. Só que tem um detalhe. Ele é Deus que também determina. Ele é Deus que também dá ordem. Ele é Deus que também exige. E isso tudo é para o nosso bem. E ele diz. Sedes. Santo. Como eu. O Senhor Deus. Sou santo. Abra suas bíblias. Em. Levítico 19.2. Abre aí. Levítico 19.2. Vamos lá na palavra. Glória a Deus. Levítico. Livro de Levíticos 19.2. Vai dizer assim. Glória a Deus. Disse. Vou começar do 1. Disse ainda o Senhor a Moisés. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Sejam santos. Porque eu. O Senhor. O Deus de vocês. Sou. Santo. Então isso aqui não é evangelho segundo irmã Vânia. Isso aqui não é evangelho segundo pastor Dayana. Pastor Isaac. Isso aqui é uma ordem do teu Deus para você. Sede santos. Como eu. Sou santo. O que é ser santo? É ser separado do que agride a santidade de Deus. É ser separado da imundície do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Santidade não é um nível ao se alcançar. Tem gente que acha que santidade é um nível. Olha. Não olha para mim não. Tá Thalita. Porque eu sou santa. A minha santidade vai te agredir. Não. Santidade não tem nada a ver com isso. Santidade é um modo de vida. Santidade é você escolher. Amanhecer com Jesus. Andar com Ele o dia inteiro. Agradando. Não agradando a você Adriana. Mas agradando a Ele. E findar o seu dia. Ir para a sua cama. E ali continuar com Ele. Aleluia. Santidade não é simplesmente você estar acima. Na criação o Senhor deu a Adão e Eva. A oportunidade de representá-lo. A oportunidade de mostrar o que viria em seguida. A perfeição dEle. A pureza dEle. O amor dEle. Só que eles jogaram essa oportunidade fora. Mas glória a Deus que Jesus o Santo. Aleluia. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele derramou o sangue puro. Aleluia. Para que eu e você. Fôssemos chamados novamente de santos. De separados. Ou seja. É separação total. Você já viu o óleo e a água? Os dois se misturam? Jamais. A mesma coisa é o pecado e a santidade. Não se misturam. Não se iluda. Quando Hebreus. Quando lá em Hebreus. É dito. Seguir a paz com todos. Até porque. Se você é santo. Você vai estar em paz com todo mundo. Você vai amar o teu próximo. Primeiramente o teu Deus é o teu próximo. E. A santificação. Sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja. Não vai haver casamento. Não vai haver arrebatamento. Para mim. Ou para você. Se nós não estivermos andando em santidade. Em separação de vida. Em escolher viver com Ele todos os dias. Mas irmã Vânia. Como é que eu faço isso? Ou você vai ouvir pessoas falando assim. Não. Santidade é o momento que você separa ali no teu quarto. Santidade é o momento do culto. Você tem que ter um momento ali para você buscar ali a santidade. Isso é mentira do diabo. Como que eu provo para você isso? A palavra diz. Em 1 Tessalonicenses 5.23. Abra aí. Leiam comigo. Hoje o Senhor está nos levando aqui nesse caminho. Aleluias. 1 Tessalonicenses 5.23. Aleluias. Olha o que está dito. Que o próprio Deus da paz. O santifique inteiramente. Que todo o espírito. Alma. E corpo. De vocês. Sejam preservados. Irrepreensíveis. Na vinda do nosso Senhor. Jesus Cristo. Glória a Deus. A santidade. O Senhor não quer só. Na tua alma. No teu saber. Na tua mente. Oh minha amada. Senhor. Estou te mandando. Eu falo. A santidade. No teu vestir. No teu corpo. A santidade. No teu falar. A santidade. No teu agir. A santidade. Em toda a tua maneira de viver. Aleluias. É em toda a tua maneira de viver. Aí nós vamos ver aqui. Primeiro a Pedro 1.15. Abram aí. Primeiro a Pedro 1.15. Olha o que vai dizer a palavra. pra você. Primeiro a Pedro 1.15. Vamos lá. Aqui. Mas assim. Como é santo. Aquele que os chamou. Sejam santos vocês também. Em. Não. É só numa parte que você fizer. Não, Ana. Não. É só num pouquinho. Não, Priscila. Não é tudo, não. Não precisa ser santo em tudo. Não, irmão Vânia. Mas até na música que eu coloco no meu carro. Até nas amizades. Em tudo. Não sou eu que estou dizendo pra você. É aquele que virá te buscar. Que virá nos buscar. Que está dizendo. Aleluias. Ser de santos. Ser de santa. Em tudo. Seja separada. Em tudo. Gente, santidade. Não é. Não existe fórmula de santidade. Não existe receitinha de santidade. Santidade é uma escolha de vida. É um modo como você quer viver com Deus. É uma escolha que Rebeca. Lá em Vinicórnio. Quando a gente leu em Gênesis 24. Eliezer quando pergunta pra ela. A família pergunta. Você quer ir com ele? Ela fala. Eu quero ir com ele sim. Aleluias. É o Espírito Santo te perguntando. Quer ir comigo e encontrar com o noivo? Então, sede santos. Aleluias. Aí nós vamos ver aqui mais uma vez. Olha isso. Santidade está ligada ao envolvimento com Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aí vamos dizer. E santidade. Ela é um estilo de vida que nutrimos todos os dias. Em pensamentos, sentimentos. E agindo de forma compatível com os princípios bíblicos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta você dizer. Eu sou o santo. A Vânia dizer. Eu sou o santo. Eu sou o santa do Senhor. Só que a minha vida. Ela não é entrar aqui dentro. Não adianta. Não se engane. O Senhor te trouxe aqui nesta noite pra te dizer. Não se iluda. O Senhor te trouxe aqui nesta noite pra te dizer. Coloque óleo nessa lamparina aí. Coloque azeite meu. Se purifique. Ande comigo em todos os momentos da tua vida. Mas até no serviço, irmã Vânia. Meu Deus. Mas e se me mandarem mentir? O que eu faço? Não minta. Mas todo mundo corrompe. Deixa eu te dizer uma coisa. Santo é separado. Santo não é igual. E o Senhor está te chamando pra não ser igual ao mundo. Não fazer igual ao que as suas colegas fazem. O seu nível não é da terra. O seu nível é do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então diga não a toda forma de pecado. Diga não. Sede santo. Aí diz assim. Olha aqui. Pensamentos e ações. Em Colossenses 3, 1 ao 17. Vamos comigo lá em Colossenses. 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 Capítulo 3, 1 ao 17. Eu falei, Senhor, o tempo não é muito, mas Senhor. Senhor sabe, né? Vamos lá. Olha isso. Olha o... Se você tiver NVI, você vai ver aí que está escrito assim. Detalhe, vou repetir. Não foi a irmã Vânia que escreveu isso, ok? Foi o Espírito Santo que deixou pra mim e pra você. Instruções para um viver santo. Olha o que Paulo diz aos Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a sua vida, for manifestado então vocês, serão manifestos com Ele em glória. Olha isso. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Quem é que diz que quando você vem da presença de Deus, quando você aceita Jesus, você não precisa mudar nada? Quem é que diz isso pra você? Essa voz é maligna. Quando você aceita andar e aí encontro do teu noivo, você aceita mudança, aleluias. Você deseja mudança. A imoralidade você não quer mais. As conversinhas sujas você não quer mais. Você não se vê mais descendo até o chão com músicas imorais, com músicas sujas. Canara cheia sobre a... Você escolheu ser a noiva que ama um noivo, que é santo, aleluia. Você escolheu viver num lugar que é santo, alekalamachai. Então entenda, não tem mistura, não vai ter jeito, não vai ter meio termo, não vai haver meio arrebatamento, não vai haver... Ah não, continua assim pra ver. Não, mude. O Senhor está te oferecendo o amor dEle nessa noite pra mim e pra você. O Senhor está te chamando nessa noite. Minha filha amada, minha noiva, minha noiva, minha noiva, deixa eu mudar. Porque você sabe qual que é o nosso problema? Nós ouvimos. O Senhor usa aqui diariamente o nosso pastor. O Senhor usa pessoas pra nos alertar. Mas nós simplesmente escolhemos não obedecer. E não existe santidade sem obediência. Não existe santidade sem compromisso. Aleluia. É aí nós vamos ver, estou terminando já. Estou correndo um pouquinho aqui. Vamos lá. Cuidado, fujam de todo tipo de moralidade. É o que em Colossenses está dizendo aqui. Olha isso. Abandone todas essas coisas. A maledicência. Olha isso, gente. Mas agora abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência. E linguagem indecente ao falar. Você sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que andar com teu noivo de uma tal maneira, com teu mestre de uma tal maneira, que você não tenha nem dúvida de perguntar se é pecado ouvir ou não. Você já sabe o que agride a santidade do teu Deus. E aquilo você tem nojo. Assim como o teu Deus odeia, você decide odiar também. Como aquilo não tem? Tem gente que vai falar assim, mas irmã Vânia, eu vou falar de Jesus o dia inteiro, a minha conversa. Desculpa. Mas quem está a caminho para encontrar com o noivo, não tem outra conversa. Não tem outra conversa. Você chega no serviço. As amigas estão lá. Meu Deus, você viu a televisão? Aí você lembra, é o noivo que está vindo me buscar. Aí você começa a falar, olha, a palavra lá que o meu noivo deixou, a carta de amor que o meu noivo deixou. Ele diz que ele está vindo, que tudo isso ia acontecer quando ele estivesse perto de me buscar. E você também pode se tornar noiva. 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 Aí você chega em casa, em vez do teu filho ver você lá com a novelinha suja e imunda que o diabo quer impregnar na tua mente, que o diabo quer te trazer tudo isso que Paulo falou aos Colossenses, toda forma de imundícia e sujeira. O teu filho vai ver você lá. Três horas da tarde, está com o joelhinho dobrado, não é, Matheus? Três horas da tarde, está com o joelhinho dobrado, está lá. Oh Jesus, eu te amo. Vem logo, mestre. Vem me buscar, meu noivo. Oh, aleluia. Oh, ricanamashai. O teu marido vai olhar. O mais difícil, o coração mais difícil. Por mais que ele seja o homem mais difícil. Ele vai olhar. Sem que você precise abrir a sua boca e vai falar. Ela é diferente. Tem uma diferença nela. Tem algo diferente nela. Que não é as imposições da sujeira que o mundo, a mídia impõe sobre você. Você tem o brilho de noiva. Você tem a beleza da noiva. Você é diferenciada. Quando o diabo propôs para ele, com a mulherzinha vulgar lá fora, com a mulher usada pelo diabo lá fora, ele vai se lembrar e vai falar, opa, espera aí. Mas ela não tem o brilho que é que eu tenho lá em casa. Aleluia. Ela não tem a beleza e a formosura que a minha esposa tem em casa. Lamaxenerebianai. Seja noiva. Esse é o convite do Senhor nessa noite para você. Seja noiva. Mas uma noiva que seja interessada no noivo. Não só em estar no dia do casamento, mas que ela ame o noivo de uma tal maneira que ela queira andar com ele para sempre. no casamento judaico. Ele é totalmente diferente do casamento nosso, do casamento ocidental. E de algumas outras culturas. Na maioria das culturas, o casamento, o noivo, ele não pode ver a noiva antes do casamento. Ele não vê. No dia do casamento, ele não vê a noiva. Ok? A gente fez isso. Eu fiz isso também. Daniel não me viu. Só que tem um detalhe. No casamento judaico, no dia da cerimônia. Em momentos que antecedem a cerimônia, o noivo, ele vê a noiva. Aleluia. Então, o que o Senhor quer dizer para você nessa noite? Nesse momento que você está aguardando, nesse, que a gente, que vai, a Bíblia vai chamar no hebraico, de, até eu anotei aqui que eu achei muito lindo isso. Não sei se eu vou achar aqui, mas, aqui, achei. Aleluias. Uruzim, que é o noivado. Aleluias. O noivo, ele espera que você vai procurar por ele antes do dia do casamento. Ele quer ter encontros com você antes do dia, do grande dia, do arrebatamento, do casamento. Ele quer ter encontros com vocês que antecedem esse grande dia. santidade, não é só aqui. A santidade, você cria um ambiente dela dentro da tua casa. Você cria um ambiente dela dentro do teu emprego. Você cria um ambiente dela onde você for. Para fechar, pode ficar em pé, não vai dar para falar tudo aqui. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Grande Deus. Deixe aberto em João 17, do 16 ao 17. Aleluias. Glória a Deus. Certa vez, Moisés, ele viu a necessidade de ter relacionamento com Deus. e sabe o que Moisés fez? Porque Moisés era assim. Moisés subia no monte, lá vinha a glória, né? Lá vinha Deus se revelando. E certa vez, Moisés falou, eu vou construir uma tenda. E essa tenda se chamava tenda do encontro. Nessa tenda é onde as pessoas que queriam ouvir, a Bíblia diz que todas as pessoas que queriam ouvir uma resposta de Deus, os que queriam ouvir a voz de Deus. Elas aí, elas entravam, elas iam até essa tenda. E a Bíblia diz que Moisés, aonde o acampamento hebraico, ele levantava, com o povo de Israel, essa tenda, ela era construída para fora do Arraial. Ela ficava separada do Arraial. Moisés erguia aquela tenda e deixava lá para fora do Arraial. E lá ia Moisés. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Moisés, ele saía da tenda dele, de dentro do Arraial, Moisés ia caminhando para a tenda do encontro, para encontrar o Deus dele, para falar com o amigo dele. A Bíblia diz que o povo de Israel se colocava à porta da tenda e começava a adorar. Aleluia. E a Bíblia ainda diz mais que Deus, naquela tenda, na tenda do encontro, ela falava com Moisés, o Senhor falava com Moisés como um amigo fala com o seu amigo. Cara a cara, o Senhor ali falava com Moisés. Ô noiva, ô virgem prudente, o Senhor quer que você agora, que tenha o Espírito Santo, ele é Ezer, que tenha ele na tua vida, o Espírito Santo, ele é a tenda, ele é a tenda do encontro, é nele que você encontra o noivo, você arma essa tenda onde você estiver, aleluia. E para fechar, Jesus, Jesus, ele diz assim, entenda, você não é do mundo, João 17, João 17, vamos lá para João para a gente fechar, aleluia, glória a Deus, Jesus, aleluia, vamos fechar com João, glória a Deus, João 17, versículo 1, 2 e 3, aleluia, desculpa, versículo 16 e 17, eu me confundi, 16 e 17, aleluia, porque se a tua identidade, menina, se você não achou ainda, se você não encontrou ainda, nesta noite o Senhor quer te dar, a sua identidade é de noiva, a sua identidade é de uma noiva santa, que 24 horas do dia, escolheu ser limpa e pura para o mestre, aleluia, e olha o que Jesus disse ao teu e ao meu respeito, aleluia, Jesus conversando com o Pai, em oração ao Pai, no versículo 16, Ele disse, Pai, elas não são do mundo, como eu também não sou, santifica elas na verdade, a tua palavra é a verdade, é essa palavra que é a verdade, você não é do mundo, para de ficar procurando as coisas do mundo, para de querer ficar vivendo aos padrões do mundo, para de querer viver debaixo da imundícia do mundo, seja nas músicas, seja nas amizades, seja em tudo quanto é coisa, você não é do mundo, Jesus conversando com o Pai, orou por você e por mim, oh Pai, mas santifica-os na verdade, em tempos, em que em Facebook, você tem conselhos inúmeros, dissorcendo a verdade, com mentiras a respeito da palavra, Fânia, como é que eu vou saber o que é verdade? Está aqui, está aqui, e aqui diz, que, teu Deus é santo, que a cidade que você vai morar é santa, e diz, que lá só vai entrar santo, não há plano B, não existe plano B na santificação, não existe plano B para entrar no céu, não tem plano B, ou você entra pela porta estreita da santificação, de escolher o modo como você vive com Deus, ou você escolhe um noivo, não ser uma noiva interessada só em qualquer cerimôniazinha, não, mas ou você escolhe ser uma noiva, que é realmente a noiva do Cordeiro, que é pura, que é separada, Kadosh, repitam comigo a palavra, Kadosh, 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 essa é a palavra que os anjos dizem diante dele, Kadosh, Kadosh, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, eu perguntando ao Espírito Santo essa semana, eu falei, Espírito Santo, como que eu vou explicar para elas isso? E ele, na madrugada, ele chegou ali no meu quarto e ele disse para mim, Kanara, machuri, dele, manai, Vânia, como que é o meu sobrenome? Qual é o meu sobrenome? O meu, se eu falei, seu sobrenome é santo, ele me disse, eu poderia ser o Espírito lindo que ele é, ser chamado de Espírito maravilhoso, Espírito eterno, mas, o meu nome é Espírito Santo, porque tudo que se diz respeito a Deus é santo, ou seja, é separado, é puro, e nessa noite, nessa noite, o Espírito Santo que quer te conduzir, que está vendo que a tua lâmpada está totalmente seca, que a tua lâmpada está precisando do óleo, porque já estamos em trevas, a noite, ela já está real, a noite já está acontecendo, nós já estamos vivendo a noite que antecede a volta do rei, olha as profecias bíblicas, olha a palavra, só está faltando sabe o que? O grito, eis o noivo, e ele quer que você esteja naquele grande dia, ele não quer viver sem você, eternidade, ouro, e canara, machai, então, sem julgamentos, porque nós não estamos aqui para julgar, eu não subi aqui para falar, e você não é tão assim, não, eu subi aqui para te falar de um amor, de um amor tão grande, maior que o amor de um homem, maior que o amor de um filho, maior que o amor de um amigo, ele está te convidando nessa noite, você, que sente a necessidade, com sinceridade, sem fantasia, sem teatro, Espírito Santo, enche a minha lâmpada, venha aqui à frente, nós vamos orar por você, canara, machai, a minha lâmpada, a minha lâmpada, a minha lâmpada, a minha lâmpada, a minha lâmpada,